diga meu nome é eduardo guerra tô aqui com mais cinco minutos de guerra no canal 3 2 hoje eu tô com quem aqui hoje a gente tá aqui para mostrar o jogo de quem então esse jogo aqui é um jogo que chama my little five né fala de novo aí marido pônei paulo tem que ter um inglês nódico aí ó quero ver competir com essa baixinha aqui ó é ó como é que chama esse pônei aqui ó e esse daqui segura aí pessoal do inglês nódico essa aí ó vamos lá vamos lá então todo mundo conhece o jogo sai tá é é um jogo aí bem famoso aí né teve um grande hype e o my little five foi uma versão pnp que uma um usuário da do bgg fez e aí como minha baixinha aqui é super fã dos pôneis não é sim isso aqui faz parte do jogo não não tá tá você botou para que só para enfeitar né isso aqui também então tá bom é então assim é eu queria mostrar um pouquinho né do pnp que eu fiz né ele disponibilizou como print and play não tá mais disponível lá no bgg mas você ainda encontra por aí né os arquivos para conseguir fazer vou pegar a câmera aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre como que eu fiz tá vendo ó eu usei aqui uns bonequinhos delas né filhinha que era repetido que ela tinha repetido né e aí eu colei uma basezinha né uma fichinha lá de três milímetros da ludeca para fazer os personagens aqui ó e para poder diferenciar a cor de cada um tá ele tem um recurso que são as maçãs que eu usei essas essas bolinhas também tudo lá da ludeca tá e ele tem uns cristalzinhos que eu também peguei lá da ludeca ele tem aqui os marcadores de missão que são esses amarelinhos aqui tá vendo então aqui as pecinhas tá ele tem aqui um um spinner que é usado para o combate tá eu fiz usando o papel roller aqui tá vendo ó com um grampozinho tem as cartinhas de combate bem parecido com o saif mesmo só que bem simplificado tá é tem aqui as cartinhas de de missão tá vendo ó que você pode fazer então deixa eu voltar lá para a gente poder agora que vocês viram para eu poder ó tem aqui o o o oi vira um pouquinho mais para lá é então ó que que a gente pode fazer no nosso turno né a gente pode mover né tem aqui ó a gente não pode repetir a ação né de um turno para o outro né a gente pode procurar ó então quando a gente morre que a gente faz a gente pode pegar um pônei né como é que é é a gente vai comprar duas vezes mas quando a gente tiver com alguma coisa a gente só anda um e leva as coisas com a gente né então nesse jogo bem parecida aí com sai você não pega os recursos do tabuleiro e coloca na sua na sua ficha né ele fica no próprio tabuleiro né então onde tá o seu pônei você pode gastar aqueles o as maçãs e os cristais que estão ali né aí como bem a gente completa esses aqui a gente tem quatro que a gente completar quatro a gente ganha isso é tem que cumprir quatro das missões aqui também é parecido com o saif nesse sentido tá a gente tem essa trilha aqui do coraçãozinho deixa eu mostrar aqui ó a gente tem essa trilha aqui ó que é a trilha do que que a trilha da amizade e a gente tem essa essa trilha aqui ó das tortas tá vendo ó que é a trilha da das tortas né que é usada para que você para as lutas para as lutas as lutas nesse jogo são lutas de torta né o combate ele é feito com torta né aí você escolhe aqui ó quantas tortas você quer jogar e aí junta aqui as as cartinhas de para o combate né que as cartas de mágica né então tem combate dos pôneis também tá é a gente pode procurar né que essa ação aqui que a gente rola a gente tem três dadinhos azuis né também eu peguei tudo lá na lubeca três dados vermelhos e um dadinho amarelo né o dadinho vermelho faz aparecer maçã no tabuleiro o azul faz aparecer o cristalzinho amarelo faz o que Bia aparecer aquele quadradinho amarelo que significa o que a missão missão que onde se você chegar você pega aqui as cartas aqui com com as missões tá é e aí a gente ainda tem aqui a ação de fazer que você pode gastar o que quantas maçãs a gente pode gastar duas mãos para fazer duas tortas e pode gastar mais o que a gente pode gastar dois pegemães para fazer uma dessas para pegar uma cartinha de luta e pode pegar duas para fazer mais para fazer para você chamar mais um coisa não faz um pônei com torta né você convida ele né oferecer uma tortinha para ele comer então é carne e osso tá gente é isso mesmo você pode ter até três pôneis no seu time né mas aqui aí você tem que ir para você poder ter mais pônei você tem que andar na trilha da amizade senão você não consegue não aí vou mostrar quais os objetivos que tem que fazer para vencer então daqui a câmera de volta para eu poder mostrar aqui tá ó ao 10 de amizade chegar no 10 na trilha de amizade conseguir três pôneis consegui fazer duas procuras né que aquela missão chegar uma vez a gente não sei qual tem que ela tem essa parte do meio aqui ó que você pode entregar é quatro maçãs ou quatro cristais ali para você também cumprir um objetivo e também a gente pode entregar para o nosso próprio e isso é você você pode entregar também no seu lugar inicial e aqui ó você pode também você pode ganhar dois objetivos com a luta de torta se você ganhar você ganha isso mesmo então vamos lá bota lá de volta bom é isso daí a gente passou já tá com sete minutos cinco minutos já era né mas para esse jogo merece merece porque ele é do que então dá um tchau pessoal aí tchau gente diga eu sei que esse vídeo já passou do tempo mas eu preciso de falar dá uma notícia para vocês tá é no intervalo entre eu gravar e o pessoal editar para colocar no canal é a gente tá falando aí sobre uma o meu site né o pnp aí do my little pony e foi anunciado pela stegmaier que ele realmente vai ser um jogo publicado olha dá uma olhadinha tá então ó aqui mais ou menos mostrando a caixinha dele tá vendo ó aqui ele vai ter uma temática um pouquinho diferente de bichinhos tá mas vai ser um jogo publicado então ó se você gostou fica de olho que vai ter uma versão oficial aí dele só não vai ser do my little pony eu acho que ainda a bia vai vai preferir a versão dela do my little pony mas para quem gostou da ideia talvez tem algumas modificações obviamente mas é fica de olho aí que o my little site vai sair não vai ser só o pnp não um abração pessoal desculpa de estourado tanto os cinco minutos